Música De volta do VDR na parte do Talk Chave, atenção, ele tá promovendo um encontro que vai dar o que falar, na verdade vai dar o que sinalizar É genial, bicho, é um concurso para modelos surdos e modelas, modelos, modelos e modelas E também para modelos surdas, é, vai ter muita gente na fila do curso de sinais pra entender a galera, é, que maravilha É a inclusão até no mundo da moda, é o seguinte, eu tô aqui com o Job Dias, o seu intérprete que é o nosso César Rafael Tá aqui o Manuel Mujão, Mujão, Mujão E a nossa Mirela Lima, lindíssima, uma das concorrentes, que maravilha, obrigado viu, as palmas de surdo é assim, né não? A palma é todo mundo fazendo assim, é, televisão, vamos por causa disso Filma aqui o intérprete, o nosso amigo que tá fazendo aí, né, ele vai ser a voz, digamos assim, do além que vai falar, no caso Ressonando tudo aquilo que os nossos silúcios e os convidados vão, né, tá trazendo essas informações Quero que o Job me responda, câmera no Job, a voz do além vai estar falando por ele Me conta uma coisa, Job, como é que tá sendo a organização desse evento, inscrições abertas e como é que foi essa ideia? O mercado da moda, ele não incluía pessoas com surdez? Esse é o delírio Realmente, antigamente não tinha, nós começamos o projeto em 2013 e a ideia surgiu do projeto de modelo surdos Porque é fundamental assim, pra mostrar a potencialidade, a inclusão dos surdos nesse ambiente da moda E trazer referência pros surdos em São Luís e eles poderem ver que a possibilidade que os surdos, as pessoas com deficiência são capazes E a gente começou com alguns alunos, né, que tinham interesse no curso básico de passarela, de postura e pra incluí-los no mercado de trabalho junto com os ouvintes E me conta, Job, os critérios são os mesmos dos concursos de MIS e tal que a gente vê por aí? Não, tem algumas diferenças Tem o MISUR do Brasil E o que nós estamos promovendo é um curso pra estimular, né, o ingresso dos surdos Como modelos fotográficos, modelos de loja, modelos de passarela no mercado de trabalho Que maravilha, que na verdade já deveria acontecer porque se você for parar pra analisar Não há nenhum tipo de impedimento pra que uma modelo tenha deficiência auditiva, né Na verdade, os talentos apenas, a sensibilidade da pessoa E o que deveria ser feito é que essas pessoas no mercado tivessem comunicação em Libras pra poder incluir todo mundo, né Acho que não há impedimento nenhum e o mercado aí tá esperando esses talentos novos Deixa eu começar com o Manau, Manau, conta pra mim esse desafio pra você Como é que você consegue se comunicar, assim, das instruções que você tá nesse curso aí? É ouvinte, mas não sabe Libras Sim, eu já tô num projeto já desde o começo, no Bando Lu, ainda tive a oportunidade de dar aulas de passarela pros modelos Então, meu maior desafio é eu entender, quer dizer, meu maior desafio foi entender que a cultura surda é uma cultura única É como se eu estivesse lidando com pessoas estrangeiras, nova-iorquinos, canadenses Numa outra língua, né Numa outra língua Isso aqui, isso aqui Então, a gente precisa nos aprimorar Eu não conheço nada, eu não conheço Libras, mas a gente consegue se comunicar muito bem E com o convívio, a gente aprende alguns sinais, algumas formas de se comunicar Eu trabalho com a produção de moda da maioria dos eventos que eles participam Surdo são os profissionais que eu trabalho com moda que mais conversam, mais fazem barulho É um barulho ensurdecedor de fato Pra eu chamar a atenção de todo mundo pra ir pra passarela, a gente precisa desligar as luzes pra chamar a atenção E como é que dá esse porro em surdo se você não se comunica então? Como é que dá pra dar aquele... Porque quem é professor dessas paradas aí já não vai de carrasco, né? Eu desligo muitas vezes as luzes e a gente tem que fazer... Porque é o gesto, cada gesto que a gente faz é muito significativo pra eles Então eles tem uma leitura facial muito forte, muito grande Então eu sempre digo que a expressão do próprio modelo, ele é muito melhor do que qualquer outro modelo que existe no mercado Porque eles já tem um rosto muito mais delicado, eles conseguem passar expressões muito... Eles abusam as expressões que geralmente as pessoas verbalizam, né? Entendi, que interessante, que maravilha Beijam só o que vocês estão conhecendo E mostra, pelo amor de Deus, a Mirella Que mulher linda, que mulher elegante Mostre vídeo aí, foca nela aí Que depois do intervalo ela vai conversar com você aí O intérprete é cabafé, rapaz, mostra a Mirella Que é uma das modelos que participam desse curso aí Que vão estar aí conversando com você Depois do intervalo em língua brasileira de sinais E pros ouvintes aí que precisam conhecer mais desse universo É só um minuto Tchau Tchau